Fui. Partiu. Partiu. Aí eu passei, ó. Cânions da Serra. É aqui. Que eu tenho que vir. Vamos iniciando o vídeo, né, galera? Sabadão. Dia top. Lembrando aí, pedindo pra vocês me seguirem nas redes sociais, Instagram, Facebook, pra se inscreverem no canal, pra deixarem aquele like, passar no canal daquele véio louco lá, que tá aí atrás. E compartilhar com os brothers aí que curtem moto. E aquele comentáriozinho, né, de lei, pá. Manda like, nós... Tá sempre respondendo. Demora um pouco as vezes, não vou mentir, tá, galera? Trabalho às vezes me suga. Mas... De boaça eu vou lá e pá. Beleza? Quem aí é mais antigo do canal, vai lembrar desse... Dessa reitinha aqui. Eu e Capiras Man. Falou nele, né? Um ano de nove... A sólo diabo verde... A sólo diabo verde... A sólo diabo verde. A sólo diabo verde. E aí E aí Galerinha O carro do seu louco já tá lá em cima já Vou tentar filmar o resto do pessoal lá Que anda essa CBRzinha aí, cara E pra quem quer começar É uma motinho Motinho top Ah, ah E aí 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 Caralho Assim que é massa Guardar o resto Guardar o resto, guardar o resto Paldão, paldão É o Jetta que eu saio no Filipe A CIDADE NO BRASIL Pordão Largo 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 Grande pau Esse cara aí que Fez as mãos lá de mandar mensagem E convidar, velho Cara, gente finíssima pra caralho Os outros dois se mandaram lá na frente Provavelmente fica em um vídeo meio comprido, galera Esse aqui Nem cuidei o horário Mas Pô, valeu, galera Que dia, galera Que dia, que dia Topzera demais Vamos lá, faze a gente novo Tchau, tchau. 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 Ficou irado. Ficou irado. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.